Vem cá Olha o dinossauro aqui, Sarinha, olha aí, ó Vamos ali no outro ali, vamos Vem Vem cá, olha aí Vem cá, olha aí Dá, minha filha, não me dá, pega, Sarinha, pega Pode pegar, pode puxar, puxa, né? Pode, pode puxar, solta, Vitória Mais um espaçozinho do dinossauro A Sarinha, Vitória, que não fica quieta Pode não, Vitória Aqui o dinossauro aqui, o dinossaurozinho aí, ó Vamos ver o outro ali, vamos Bora Aqui, Vitória, esse daqui, ó Tá vendo, ó Ali, ali, ó Vai ver aqui, 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 ó Olha Já já nós vamos pra aí, ó Ei Vem cá, mulher, olha aqui, ó Ó, ali, ó Dinossaurozão ali, ó Vem, ó Aqui, Vitória, ó Tá ali, mulherzinha, vai, ó Sério, tu quer pular a cerca do dinossauro? É, olha aí, ó Isso aqui se mexendo, Vitória, aí, ó Olha aí, ó Tira o sapato não, não pode Bora pra ali, pra cá Estamos aqui na outra parte Estamos tirando o anossauro, o Rex bem grandão aqui Olha ali, Sara, Vitória Sara, Vitória Sarinha, tá vendo o dinossauro, tá? Cadê o dinossauro? Cadê? Olha ali o dinossauro, Sarinha, olha Vai ver o dinossauro, tá ali, ó, Tom Não pode pular, mulherzinha, pra ir, não Não pode, não Vai brigar, desce, sai daí Olha aí, ó Olha aqui, Vitória, olha Não tira o sapato, não Não, não tira o sapato, não